Voltamos, galerinha! Voltamos, voltamos, voltamos. A gente vai continuando aqui a partir do artigo 4º. A gente vai continuar trabalhando ele aqui a partir desse inciso, que foi o 9º. Falando da alfabetização plena, essa lei também foi incluída em 2022, tá? Olha que interessante. Alfabetização plena e capacidade gradual para a leitura ao longo da educação básica com requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Olha só, traz a ideia de alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica. A ideia da leitura e da alfabetização que alguns autores vão trazer a menção ali para o letramento enquanto uma dimensão maior do que a própria alfabetização, né? A capacidade de compreender o mundo para além da decodificação das letras. Isso aqui é um ponto importante. Olha só o que traz também o artigo 4º. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Vamos lá. Vou apagar até isso aqui. Esse slide tem uma importância gigante para a sua prova, tá? Vem comigo porque é por isso mesmo eu dividi. E trouxe esse conteúdo aqui porque tem as alterações. E aqui, gente, eu destaco porque a gente está falando de uma alteração de 2023. Recente. Virou ano, teve alteração. Então, olha aqui. A educação digital com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica é superior à internet, em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com desenvolvimento de competências voltadas para o letramento digital de jovens e adultos. Lembra que eu estava falando sobre letramento aqui? Aqui a gente está falando... Enquanto eu falei de letramento no inciso 11, aqui a gente, no inciso 12, a gente está falando do letramento digital de jovens e adultos. Criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas, a perspectiva de resolução de problemas, usar a tecnologia para que possa garantir esse letramento digital, uma competência de aplicar tecnologia para resolução de problemas, trabalhar em colaboração, em uma comunicação constante. E aí, olha que interessante o que traz esse inciso 12 do artigo 4º. A ideia de conectividade em alta velocidade, para ser garantida. Significa que o Estado, enquanto políticas públicas, enquanto um fomento, ele vai ser o propulsor dessa mobilização para que você tenha aí uma educação conectada, uma educação em alta velocidade, usando isso, todos esses instrumentos, essas ferramentas tecnológicas para desenvolver competências para resolução de problemas, de conflitos, de problemas sociais, enfim. Tá bom? Olha que interessante que ainda no artigo 4º a gente traz o seguinte. Ainda, sobre as alterações, eu destaco como importante aqui, isso pode aparecer na sua prova, já que o edital, por exemplo, da aeronáutica, o edital da aeronáutica saiu depois dessa mudança. Então, você tem aí um destaque para que você tenha a inserção desse conteúdo. Então, se você vai fazer o concurso esse ano de 2023, vai com certeza cair algo nesse sentido. E eu peço a sua atenção por quê? Esse assunto, ele vai ser cobrado bastante em prova, porque traz uma abordagem sobre temas contemporâneos, do artigo 4º, o inciso 12, e traz também essa dimensão dos recursos digitais. Essa ideia da educação à distância, dos recursos digitais, da aula que nós tivemos de TIC, TIC, de EAD. Então, é tudo isso aqui que a gente está falando. Então, é importante vocês ficarem atentos porque traz essas dimensões. Para efeitos, então, do que a gente falou ali no artigo, no inciso 12, as relações entre ensino e aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis da docência e da aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Então, é trazer a ideia do ensino e da aprendizagem, processo de ensino e da aprendizagem, conectada à ideia dos recursos digitais e dos papéis da docência, da relação do professor-aluno, dos espaços coletivos. Ok? Eu faço um convite para que você vá ao meu Instagram e ache a postagem que eu fiz lançando um alerta para essas alterações de 2023. E aí, faço o seguinte, você quando estiver assistindo esse vídeo, para eu ter certeza que você assistiu a esse vídeo aqui e gostou do conteúdo, você vai lá nesse post e vai escrever assim, mentorizei, hashtag mentorizei. Vou até apagar aqui para você, vou escrever aqui do lado. Você vai fazer assim, vou botar um hashtag e vai botar assim, mentorizei. Vai ser, opa, mentorizei. Esse vai ser o nosso código. Então, quando você colocar mentorizei, significa que você passou por esse vídeo e que esse conteúdo foi útil, fez sentido para você e eu cumpri o objetivo definido aqui nesse módulo, nesse curso de LDB. E o objetivo final é você conseguir responder a essas questões em concurso. Tá bom? Belezinha? Vamos lá? Como que vamos? Artigo 4º ainda, vai falar o seguinte, é assegurado ao atendimento educacional durante o período de internação. Olha que interessante, a ideia do período de internação. Tá trazendo aqui, talvez você não tenha esse elemento, isso aqui também é um ponto importante. A alteração foi de 2018, mas você tem aqui um ponto importante, porque é assegurado a ele, é o aluno da educação básica, aí você tem que lembrar que a educação superior, o ensino superior não entra aqui. Então, educação básica, a gente está falando de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Eu volto sempre a esses pontos, porque o aluno pode confundir. Lembrando, aqui ele não faz distinção de creche para escola, mas ele está falando aqui de educação básica, então é isso aqui. Internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado conforme dispuser o poder público em regulamento e sua competência federativa. Significa o seguinte, o aluno da educação básica está em regime hospitalar por muito tempo, leucemia, uma doença degenerativa, algo que ele tenha que ficar por muito tempo internado, é necessário, é assegurado pelo Estado ali, durante esse período de internação ou regime hospitalar ou domiciliar prolongado, todo o aparato para que ele possa ter um atendimento educacional. é disso que ele está falando aí, então não demole, não esqueça dessa mudança em 2018 que trouxe essa dimensão aí. Aí no artigo 5º, o artigo 5º, diz do direito público subjetivo, essa ideia do direito público subjetivo, olha que interessante, é o acesso à educação básica obrigatória, a gente viu o que é obrigatória, a gente viu que pega a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio, a creche não faz parte disso aqui, é direito público subjetivo podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o MP, o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Johnny, o que é essa história de direito público subjetivo? Significa o seguinte, você pode escolher não querer, mas quando você quiser, o Estado tem que prover, em outras palavras é isso, toda vez que você quiser, o Estado tem que prover, é disso que a gente está falando, é sobre esse detalhe do direito público subjetivo. Então ele diz no artigo 5º o seguinte, qualquer cidadão, aí ele vai dimensionar aqui para você, sistematizar aqui, inclusive o Ministério Público pode acionar o poder público para exigir. Olha que interessante, a gente vai dando continuidade aqui, fala assim, o poder público na esfera da sua competência federativa deverá, ele tem que, aqui está a sistematização, ele tem que fazer, é, recenciar, ele tem que fazer a chamada pública, né, para, em determinadas situações, ele tem que zelar com os pais e os responsáveis pela frequência da escola. Então o poder público tem essa competência federativa, tá, então é uma competência federativa do poder público isso aqui, recenciar, fazer eles chamada pública e zelar, tá bom? a todas as crianças e jovens em idade escolar, jovens e adultos não concluintes da educação escolar. Então, tá falando disso aqui, recenciar e jovens e adultos que não concluírem. Tá falando da EJA, a dimensão da EJA aqui, No parágrafo segundo, já tem uma outra menção aqui, pra falar que, é, deve ser gober em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório nos termos desse artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidade de ensino. Então, ele vai falar que o poder público tem que assegurar aquilo que é ensino obrigatório, que é dos 4 aos 17 anos, que nós já vimos. E, em segundo lugar, os demais níveis e modalidades. Primeiro, tem que ser aquilo que é obrigatório, tá? Então, o poder público tem que prover isso aí. Depois, ele vai atender as demais níveis e modalidades. Isso significa que, só depois, ele vai tentar dar conta da questão do ensino superior, por exemplo, ou outras modalidades, como a educação quilombola, educação, enfim, aí ele vai, o primeiro, a obrigação ali, inicialmente, é o ensino obrigatório. Tem que cuidar disso. Depois, ele vai cuidar dos outros níveis e modalidades. Tá bom? Qualquer das partes mencionadas no capte anterior, naquela parte anterior do capte é cabeça, né? Capte é cabeça, na parte anterior, no título ali, na parte acima. Legitimidade, né? Este artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário nas hipóteses do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial. Olha que interessante, rito sumário, tá? Uma ação judicial. Então, qualquer das partes mencionadas poderá peticionar, então, gratuitamente no Poder Judiciário pelo não oferecimento do ensino ou oferta regular. Então, gratuitamente, você pode acionar o Poder Judiciário por não estar oferecendo o ensino regular, fazendo a oferta regular daquele ensino ali, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que está aqui. Vamos ver agora, vamos ver se o vídeo está muito longo, dá para continuar ainda aqui, vamos lá, vamos lá. Aqui tem um errinho, mas vamos lá, dá para entender. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento. Vamos fazer o seguinte, gente, eu vou parar por aqui porque já está começando a ficar longo o vídeo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui nesse inciso, no inciso terceiro, a partir do inciso quarto, a gente retoma o nosso vídeo e aí a gente vai trabalhar justamente essa negligência da autoridade competente para garantir esse oferecimento, desde que, no que diz respeito ao ensino obrigatório, vai se incidir num crime de responsabilidade. Então, a gente vai ver como que é essa história de crime de responsabilidade, já que tem que ser oferecido. Então, eu vou voltar nesse slide a partir do inciso quarto. A gente dá só uma pausa e beber uma água e, na verdade, eu, gente, aqui hoje, em casa, eu vou comer um pedacinho de pizza porque eu estou morrendo de fome, vou me alimentar porque o professor que está aqui no estúdio gravando aula sozinho tem a solidão, tem a solidão de ficar aqui estudando, de ficar preparando material, enfim. você que está na sua casa, aproveita para beber uma água, conferir o seu WhatsApp, eu sei que você está doido para fazer isso, mas quando a gente voltar, volte concentrado aqui o nosso conteúdo porque essa parte de crime de responsabilidade fiscal, o que diz respeito ao poder público, para acessar diferentes níveis, a gente vai trabalhar um pouco mais do artigo quinto, vai trabalhar ali algumas dimensões que podem aparecer no seu concurso. Não fique de bobeira, tá bom? Volte já já. Tchau, tchau.